Mil vai de ar de fatiais, mil caíra, um pouco não sei leais Eu tô na luta levando a paz, sou de quebrada, sei que posso mais Balona de horóis, desse jeito vai reunir vários loucos que cantam que pai Tem bom pro troco, uns falava vai sai, hoje eles perguntam, cacoate Meu mano, só vou pra mostrar a diferença, tô tipo uma chave pra mente Pequena zero, 16, não quero dizer sem problema E lá na bocada não pegou cês lembra, é que meu pulso não permite algema Hoje no funk mostra a diferença, trazendo pra perto aquilo que se pensa Em cima do funk, relata a vivência, louco mundão, claro só condena Deus é o juiz e já deu a sentença, porque copiou julgando a aparência Antes de agir cê pensa se compensa pra tudo ser louco Virando problema, falta pouca grana, mente em frente A engrenagem, câmera lenta, o jeito que cês vê, o jeito que a gente pensa Tem muita diferença, o jeito que cês vê, o jeito que a gente pensa Tem muita diferença, o jeito baseado em fatos reais Não cairão por não ser leal, eu tô na luta levando a paz Sou de quebra, sei que posso mais, um balão na neurose Desse jeito vai, eu unir vários rostos, quem canta que paga Tem bom pro troco, uns falava vai sai, hoje eles perguntam, cacoate cê vai Meu mano, só vou pra mostrar a diferença, tô tipo uma chave pra mente pequena Zero, 16, vou lembrar o sistema, zero, 16, vou lembrar o sistema Fala bocada, não tem vocês nessa, é que meu pulso não permite ao gênero O sol é pra todos, a sombra é pra quem merece Não vai nas suas lutas, é parva, vê se me esquece A área de beijos é recalcado, isso não procede Na banca já é sacado, não cola com os moleques Na banca já é sacado, não cola com os moleques Você fica bolada ao ver o trampo fluindo O morro vazio é do skunk verdinho Na vida dos aliados você fica sorrindo Enquanto nós planto bem, eu vivo sorrindo Enquanto nós planto bem, eu vivo sorrindo Enquanto nós planto bem, eu passei a celebrar umas fotos Pra você, invejoso, esse é o meu recado Pra você, olho gordo, esse é o meu recado De esposa, de mim, vai recalcado Não tenho culpa de eu ser abençoado Vai lá reclamar com Deus Não tenho culpa que nossa estrela nasceu pra brilhar De esposa, de mim, vai recalcado Não tenho culpa de eu ser abençoado Vai lá reclamar com Deus Não tenho culpa que minha estrela nasceu pra brilhar De esposa, de mim, vai recalcado Não tenho culpa de eu ser abençoado Vai lá reclamar com Deus Não tenho culpa que minha estrela nasceu pra brilhar